Bom, uma pesquisa recente do Ibope revela que 44% da população brasileira não lê e que 30% nunca comprou um livro. Bom, para ajudar a diminuir esses números, a Biblioteca Municipal de Passo Fundo está investindo em projetos diferenciados. Crianças e adolescentes das escolas lotam o espaço quase todos os dias para viajar nas páginas dos livros sem tirar os pés do chão. Olhos atentos e atenção redobrada. Eles não querem perder um detalhe sequer. Os alunos das escolas municipais e estaduais de Passo Fundo têm entrada livre na Biblioteca Pública Municipal Arno Vilniski. Aqui, o sonho vira realidade e o livro se transforma em uma passagem só de ida para o mundo que eles quiserem. É nesse espaço que os estudantes são recebidos para voar sem asas e viajar sem tirar os olhos das páginas. O resultado é esse, concentração total e apego aos livros. Quando a Biblioteca passou por todo esse processo de reforma, na verdade ela foi entregue à comunidade novamente no ano de 2013, se pensou efetivamente numa forma de se conquistar um público que antes observava que ele não era recorrente aqui na Biblioteca, principalmente crianças e jovens. Essa turminha aqui da Escola Municipal Arlindo Luiz Osório, que fica na Vila Dona Júlia, participou de uma das atividades promovidas pela equipe da Biblioteca. Tem contação e dramatização de histórias, teatro, debates e muito mais. N projetos hoje acontecem na Biblioteca. Literatura em diálogo, as visitas monitoradas, a visitação ao Complexo Roseli do Alesque Preto, as sacolas literárias. E inclusive, quando a própria escola não consegue vir à biblioteca, a biblioteca vai à escola através da trupe da literatura. A biblioteca hoje é um espaço vivo de movimentação. O tempo voa, o riso corre solto. E quem fica feliz são as professoras, que aproveitam para estimular cada vez mais a leitura, dentro e fora da sala de aula. É um apoio que a gente faz na sala de aula. A biblioteca aqui proporciona para a gente um complemento daquilo que a gente trabalha em sala de aula. E para os alunos é uma vivência diferente que eles, com certeza, aproveitam muito. Porque a gente já trabalha em sala de aula e vem aqui para complementar, para eles verem um espaço novo. A criançada não tem medo de se perder entre um título e outro. E quando a atividade termina, a vontade é de ficar na biblioteca. Quando perguntamos se eles gostaram, sinceros, respondem rapidinho para poder voltar logo para a companhia dos colegas. Eu gosto de ler livros. É o que eu mais gosto de ler. E se engana quem pensa que eles priorizam o computador ou o celular. A leitura é no livro físico. Eu acho que a tecnologia só complementa. Mas o livro físico ainda traz, mesmo que eles tenham mais acesso, mas o livro físico ainda desenvolve muito a imaginação deles, o pensar deles. Porque na tecnologia eles têm mais a coisa mais automática. E o computador é importante, faz parte, está presente, mas ele entra todo nesse contexto como um auxílio, não como sendo o principal, o foco principal. O livro é a grande estrela. E é mesmo, com toda certeza. Desde que a biblioteca reabriu e iniciou esses projetos, o atendimento na retirada de livros simplesmente triplicou. A biblioteca, além de todos esses projetos, investiu maciçamente na aquisição de obras atualizadas. Ela está renovando esse acervo. Mas como é que ela vai poder efetivamente fazer com que as pessoas saibam que esse acervo está disponibilizado? Através desses projetos, dessas movimentações. Desta forma, elas conhecem o espaço, elas aproveitam esse espaço de uma forma lúdica, de uma forma gostosa e efetivamente passam a ser nossos clientes. Em 2016, a biblioteca adquiriu 3.401 novos livros. Em média, 45 pessoas por dia passam por aqui. São pelo menos mil usuários por mês. Sinal de que a leitura está ganhando espaço e não importa a idade. É incentivo e hábito. É permitir-se entrar em um mundo desconhecido.